Pau, Oséias Miranda, por que parece tem gente graúda com problema na justiça aí, eu já quero liberar o Oséias também, que já tá passando a hora extra dele aqui nessa quarta-feira. Boa tarde, Oséias. Tem mais gente roscada com a justiça aí, é, o Gaeco, lá em Nova Aliança do Ivaí, mandou apreender os bens do prefeito. Que rosco é esse aí, amigo? Boa tarde, Oséias. Muito boa tarde pra você também, Robson Silva, boa tarde pra todos os telespectadores do Tribuna da Massa. Como eu também não recebo em dólar, já vou trazer a notícia também aqui na televisão, viu? E é mais um prefeito enroscado com a promotoria de justiça do Estado Paraná. A promotoria de Paranavaí, juntamente com o Gaeco de Maringá, cumpriu na manhã de hoje buscas e apreensão em duas propriedades do prefeito de Nova Aliança do Ivaí, o prefeito Adir Schmidt, e também na prefeitura. Bom, existem várias broncas contra o prefeito. Algumas broncas que são investigadas pelo Ministério Público estão... O uso indevido do veículo para finalidades particulares, fraudes e procedimentos licitatórios, processo seletivo de contratação de servidores, emissão de nota fiscal sem empenho e outras broncas, além do prefeito não ter cumprido decisões judiciais. Então, nesta manhã, o Gaeco esteve neste município, esteve na sede da prefeitura, apreendeu documentos e esses documentos serão investigados. A produção aqui do Tribuna da Massa entrou em contato aqui com o prefeito, ou pelo menos tentou falar com o prefeito e também com os seus assessores, mas não conseguiu. Em nota, a prefeitura disse que não poderia atender as ligações aqui e falar mais, os advogados e o prefeito estavam, no momento em que nós ligamos, com o chefe de gabinete, juntamente ali com membros da promotoria, porque o Gaeco e a promotoria estavam na prefeitura atrás desses documentos. É mais um peixe graúdo, mais um prefeito, mais um político enroscado com a justiça, viu, Robson Silva? Já com o escasseio, mas não acaba. Parece que eles veem toda semana acontecendo isso em várias cidades do Paraná e não aprendem a lição. Continuam desafiando a justiça, dando um tapa na cara da sociedade e aí eu fico feliz em dar esse tipo de notícia. Para nós é notícia boa, político corrupto, político que desrespeita as leis, tem que mesmo ir para a cadeia e ter os bens bloqueados.